Oi gente, nós estamos aqui no Ceado, vamos filmar para vocês, vamos para o Atacadão também, tá bom? Vamos fazer um vlog hoje, tá certo? Aqui é a Ceado de José da Bahia, a feira Mercado Produtor. E aí, qual que é o peixe? O preço está de 20 reais. O peixe está de 20 reais o quilo do peixe aqui no Ceado, vamos matar também, tem um barco também. Vamos lá ver a Ceado, depois daí volta para cá. Bom, aqui é a entrada do Ceado, ó, verdura, aqui nós estamos entrando aqui no Ceado, mostrando aqui, Ceado, bora. Entrando aqui no Ceado, ó, verdurona aí, carrinho de pega-fredo. É o nome do coco, quanto é água de coco? Água de coco? Dois reais. Dois reais? Água de coco aqui é dois reais. Aí, ó, cebola. Bora atravessar. Aqui. Muito bem. É. A cara do que? A cara do que? Carrinho. Pega-fredo. Não, veja agora aí. Aonde é que a senhora vai agora? A na frente. Sai o meu esposo e minha mãe, gente. É. A sua mãe, eu sou malandro. Hoje eu estou andando, passeando. Aqui da Ceado de Juazeiro da Bahia, vinhendo comprar tempero, pê. Deixa eu ver. Pera aí, agora. Esse aqui hoje, ele está de 25, mas, se fosse ontem, era 35, por isso que eu vendia. Agora hoje, com uma feira de coco, baixou para 25. A tomate, né? Tá barato. Olha aí, o tomate, 25. Esse aqui é de 25, baixou para 20. 20. Viu? É. Pronto. Mas tem uns graudão aí, já que você está gravando. Ah, tem uns graudão aí, aquele Fernando Ali, um verdorzão graudão, que ele estava vendendo hoje de 50 reais, entendeu? Pronto. Aí, vareja, vareja. Como é o nome do amigo, como é o nome do amigo? Meu nome é conhecido por bigode. É bigode. Igode do tomate. É, é aqui, aqui tu dá um preço só ou vareja? Não, aí, vários preços. Vários preços. Vários preços. Pode subir aqui, isso vareja. Vários preços, viu? Aqui está... Tu faz entrega? Silvana? Eu não faço entrega, né? Eu vendo aqui para a música. É, porque para nós levar uma caixa dessa porta a cada um... Eu queria achar a pessoa que viesse entrega para mim. Aí. Muito bem. Eu tenho creme ainda, mas ó. Pronto, eles estão me entrando na Casa do Tempero. Na Casa do Tempero aqui, gente. Muito bem. Muito bem. Aqui no teu espaço, o que tu quer, não? Muito bem. É de mudar de embalagem. Aqui? E a Casa do Tempero. Do Ceado, gente. Aqui no Ceado. Aqui no Ceado. Tem um espaço dentro da Bahia. Muito bem, estamos aqui mais uma vez conversando aqui com o pessoal. Da Casa do Tempero. Aqui no Ceado. É benção de Deus. Aqui vende embalagens também, né? É só tempero, não. É coisa. Aqui. Aí, aqui tem de tudo, viu? Você pode escolher o que você quiser. É só perguntar e a mulher vai estar respondendo. Vende embalagens para fazer marmitas. Embalagem de todo tipo. Tudo, né? Tudo sobre prástico. Tempero. Aí, de folha de louro aqui. Os mercadinhos de quantos? De folha de louro. É, a folha do louro. A folha do louro aqui. Você faz de quantos mercados? Tem os mercadinhos de R$13,00. Eu gizilei, eu gizilei. Ó, se ganha, o quilo, olha. O quilo? Ó, R$16,00 o quilo da amendoim. Tá barato, gizilei, não? Vai querer? Toma. Ó o alho aqui, ó. Ó o alho. Quanto é a cabeça do alho? Tem ruído. Cadê a filha aí aqui? Ó, gente. R$5,00 de camarão que eu comprei, como foi muito aqui. Quando eu vou comprar na rua é bem pouquinho. Aqui no terraço foi muito assim, ó. Mostra aí. Eu não sei o que você encontrou. Oi, gente. Tô comprando um peixe aqui. Tô comprando por um natal. R$31,00, R$60,00 a quanto? Comprei três quilos para o matal. R$60,00. R$60,00. É, agora ali vai. Vê, leva um de um pila aí para mim, um pila para a gente. É isso aí que matou. De um pila, um pila e com... Ó, tá filmado. Parece que o fio, né? É. Aqui estamos no... Atacadão. Estamos chegando no Atacadão, gente. É. Vamos tocar a carreira. Ó, Renan, aqui, ó. Ele vai gravar pra vocês. Ele vai gravar. É. Lá dentro, tá? Vamos lá. Claro. Vamos fazer pra ir lá na porta. Que porta, mulher. Você fica com o Becaro lá que tá mesmo. Aqui é o Atacadão, gente. Já estamos entrando no Atacadão. Já estamos dentro. Vamos fazer... Olhar as coisas agora, os valores. É. Gente, esse papel aqui, ó. Com 12 unidades. R$11,90. R$11,90, mãe. R$11,90. E aqui é a caixa de ovo que você colocou. Gente, esse feijão tá de R$58,90. Que feijão é esse aqui? O nome? Patrone. É o Patrone, ó. Vem com 10 unidades o fardo. R$58,90. Ó, trigo, gente. Farinha de trigo, sarandim, R$3,89. 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 Compramos R$5,00. Gente, tá de... Tá de quanto mesmo esse leite? TCGL? É. De quanto tava, mãe, esse leite? Esse leite? Sim? R$4,90. R$4,90. Comprei três pacotes, ó. Muito caro. Gente, coloquei 10 pacotes dessa bolacha pilar, bolacha clemencato pilar. Foi R$2,99. Botei 10 pacotes. Gente, eu peguei cinco cuscuz, né? Foi R$1,20 cada um. E esse doce de goiaba foi R$2,30. Bem pequenininho. Gente, aqui, boa, tava de R$2,00. Perfumada, dragão, perfumada. Eu peguei três, só que minha mãe foi trocar um que tava vazando. Tava derramando. O bombril de R$1,09. E a pasta de R$5,00. Pasta triplo. Essa daqui, ó. Muito boa. Tava de R$5,00. E o sabonete tava de R$1,69. R$1,69. Esse é o lux, né? Ó. Gente, o peito tá de R$9,00. O peito do frango eu peguei três. E a coxa, sobrecoxa, tá de R$7,89. Eu peguei nove. Eu peguei três também. Três pacotes. E dois frangos grandes. Que eu nem pesei ainda. Nem sei quanto é. Peraí. Gente, peguei esse iogurte aí, ó. Tava de R$3,00. Peguei sete. De graviola, morango e ameixa. Muito bom esse iogurte, gente. Eu não vou pegar muita carne. Porque eu já tenho muita carne em casa. Gente, eu esqueci de falar. Esqueci de falar, gente. O iogurte é de um litro, viu? Ó, esse alho foi cinco e pouco. E a cebola foi sete e pouco. Essa sardinha aqui foi sete e cinquenta. Já tratadinha, já. Tratadinha, já. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês o que eu comprei no Ceasa. Comprei aqueles peixes. Tinha duas crumata-grande. Comprei esse queijo aqui, que foi R$23,00. Deu um quilo. Comprei esse quilo de açafrão aqui, gente. Cúrcuma. Açafrão da terra. Foi R$7,00. Que na rua é doze, né? No Ceasa foi sete. Comprei três cabeças de alho. A R$1,00 cada um lá também. Que eu não me arrependi. Não, tá cada um dar mais barato. E o camarão, já mostrei. Comprei essa manteiga da fazenda. Manteiga de gado. De R$12,00 também lá. Então, foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.